do povo da Mesopotâmia. Sociedade e poder. Na Mesopotâmia existia uma hierarquia social. Aqui nós temos a representação ao fundo de uma pirâmide social que mostra quem estava ocupando o topo da sociedade, quem representava o mais importante naquela sociedade, até aqueles grupos sociais que estavam na base, aqueles que trabalhavam e que a sua força de trabalho sustentavam os grupos privilegiados. Observe que o poder político era privilégio dos homens e passava de pai para filho. Então, dá para perceber no início do texto que as mulheres quase nunca chegavam ao poder. No tempo atual, as mulheres já estão igualando os seus direitos em relação aos homens em muitas partes do mundo. Mas no mundo antigo, a mulher sempre foi submetida à vontade do homem. Além disso, a sociedade mesopotâmica, como eu citei no início do slide, ela era hierarquizada. Ou seja, existia uma diferença de acordo com a classe social e o grupo ao qual o indivíduo nascia e pertencia. No topo, estava o rei. Originalmente, o rei era o líder da comunidade, seu comandante militar em caso de guerra e era também representante das divindades na terra. Abaixo do rei, que está no topo da hierarquia social da Mesopotâmia, vinham os sacerdotes. Sacerdotes que administrava os tempos, arrecadavam o dinheiro dos fiéis para a sua divindade, além dos sacerdotes, os nobres e os chefes militares. Esses importantes, que também ganhavam dinheiro, porções de terra, por suas participações nas guerras de conquistas contra os inimigos. Então, aqui nós temos os grupos privilegiados da sociedade da Mesopotâmia. Reis, sacerdotes, nobres e chefes militares. No meio dessa pirâmide social, cabe destacar os comerciantes, os escribas, que na Mesopotâmia, como também no Egito, precisavam ler e escrever, ter domínio da matemática, dominar o cálculo para fazer a contabilidade de terras, de produção agrícola, de animais e etc. Além dos artesãos especializados. Esses grupos estavam no meio da pirâmide social na Mesopotâmia. E, por último, constituindo a base da pirâmide social na Mesopotâmia, ficavam os camponeses e os escravos. Esses últimos escravos, geralmente, eram prisioneiros de guerras, ou pessoas que não conseguiam pagar suas vidas. Acabavam sendo aprisionados e tornavam-se escravos para trabalharem para o rei, para o sacerdote ou para os nobres. Então, aqui, uma representação também da estátua de Goudé, que foi rei da cidade de Lagas, que é uma das cidades mais antigas da história da humanidade. Esta obra encontra-se exposta no Museu de Louvre, na França, e data de cerca de 2120 a.C.